Com o canudo, com as situações familiares que sentem-se para que os fotógrafos possam registrar esse momento e depois vai ter muito tempo para que todos possam realmente tirar foto. Vamos primeiro com o cabelo, sem cobrir o rosto, mostrando o cabelo e olhando lá para cima para os fotógrafos que estão lá no primeiro andar.